Oi, sejam bem-vindas de volta ao meu canal. E o vídeo de hoje é o vídeo de comprinhas, eu sei que vocês amam, eu também amo mostrar as novidades pra vocês. Mas gente, tem muita, muita, muita coisa. Então se eu for experimentar aqui pra vocês, vou durar até o ano que vem. Então dessa vez, me perdoem, eu não vou experimentar, mas eu vou deixar a foto vestindo todas as peças enquanto eu estiver falando delas. Tudo que eu tiver foto eu vou deixar, só não vou deixar se eu não tiver. Mas acho que a maioria eu tenho, ou quase todas, ou todas, não sei. Mas enfim, espero que vocês me perdoem, mas é sério, não tem como experimentar tanta roupa assim de uma vez. Mas a maioria, como eu falei, eu já experimentei. Enfim, tem muita coisa, muita novidade. Teve comprinhas dos 35% de desconto que teve na C&A. Tem comprinhas na Renner. Tem recebidos da Renner. Então assim, tem muita coisa, muita peça, muita roupa. Realmente, tipo, vai ser longo esse vídeo, a gente vai dar pra bater um papo bem legal. Espero que vocês gostem. Eu vou mostrar mais comprinhas da C&A e da Renner. Dessa vez a Riachio vai ficar de fora. Por quê? Porque eu também recebo o Vale da Riachio, mas eu fui comprando aos poucos. Então eu já usei, já tirei. Vai ficar, tipo, meio sem nexo, sabe? Vamos ver se o mês que vem eu junto tudo, pego logo tudo de vez pra poder mostrar no vídeo pra vocês. Vocês conseguem ver melhor as coisas, as minhas escolhas. É isso, então vamos lá. Aqui, tudo que tá é novo, eu não usei ainda. Tem muita coisa linda que eu sei que vocês vão amar. Então vamos comigo. Lembrando que a gente tem cupom de desconto. Tem o cupom de desconto na Renner, que é de um app que vocês conseguem usar no aplicativo. Tem desconto na C&A. Sempre meu código de consultora dá 10% em todas as compras, acima de R$149,00. Mas tá sempre com alguma promoção ativa. Por exemplo, agora tá com 12%, sem valor mínimo. E também tá com 20%, acima de R$299,00. Então se ainda tiver ativa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado, vocês conseguem saber qual cupom vigente. E é isso, eu tô falando demais. Vou tentar ir primeiro na C&A e depois da Renner, que tem muita coisa. Não ia ser tanta coisa assim da Renner, mas eu fiz uma publicidade pro TikTok pra eles. E aí, além do pagamento, eles me deixaram pegar mais 10 peças. Então eu vou mostrar pra vocês também as minhas escolhas, essas 10 peças. Muita coisa linda. Então vamos começar com a C&A, que eu não tá mais fiz vídeo de comprinhas pra vocês. Primeiro, eu peguei esse conjunto em linho, no Verde Lima. Inclusive, no dia que eu tô gravando aqui esse vídeo, no dia seguinte eu vou ter um evento da C&A. Então eu tô pensando em ir com ele. Ele é lindo esse conjunto aqui, no Lima, em linho. Veste super bem, eu já experimentei. Então eu vou deixar a foto aí pra vocês. Ele já vem com cinto, mas o cinto é removível. Então eu achei isso ótimo. Não fica transparente. Eu peguei tamanho 36, como eu falei. É cintura alta. Mas eu achei o acabamento muito boa. Ela não ficou curta, porque eu tenho 1,70, pra quem não sabe. Minhas medidas também estão na descrição do vídeo. E aí eu achei ela incrível. A bichou super bem. E pra combinar, tem o blazer, gente. Vê se eu aguento com isso. O Verde Lima veio com tudo no verão, né? Vocês sabem que esses tons mais cítricos. Então Verde Lima, Neon, Laranja, assim, mais cítrico, mais de fruta mesmo. Tá super em alta. Então quando a C.A. lançou esse conjunto, eu tive que pegar. Ele é um blazer que não é tão estruturado, sabe? Então ele é ótimo pro verão. Fica mais fresquinho, fica mais despojado. Tem esses botões com esses detalhes aqui, que não me incomodaram em nada. Deixa eu ver qual a composição. 12% linho, 82% viscose e 3% algodão. Então, isso é excelente pra o verão. Então, amei a composição. Ele é bem levinho, bem fresquinho. Não é muito grosso, sabe? Então foi isso que me ganhou mais. Aí, como eu estou nessa vibe mais praiana, eu tô muito no verão, na primavera, verão. Realmente eu desencanei do inverno. Aí eu peguei essa blusinha também, que eu achei uma graça. Tem que usar com um topzinho embaixo, tá, gente? Não tem como, é impossível você usar sempre. Ela é toda de furinho. Eu peguei tamanho P. Ela tava com preço muito bom. Eu não me lembro exatamente. Mas eu tô doida pra usar com uma calça, alfaiataria, areia, sabe? Tô pensando em mudar o look de amanhã. A louca aquelas, né? Tô realmente pensando em mudar o look de amanhã. Talvez eu possa ir com essa daqui. Eu acho que fica muito bom com uma calça de alfaiataria da CEA, que eu comprei nova também. Acho que pode ser meu look de amanhã. Enfim, já amei, sério. Muito linda. Eu amo esses furinhos. Eu amei essa blusa. Tá muito na moda. Inclusive eu fui lá na Zara e tinha muita peça assim, tricô, os trabalhos manuais. Eles sempre ficam muito em alta, né? Na época do verão. Aí, gente, eu faço coleção das regatinhas da CEA, porque eu amo. E ela lançou essa, que eu achei a coisa mais linda a cor, sabe? Ele é um marrom mais envelhecido. Não sei dizer exatamente a cor disso aqui. Mas ele é um marrom mais envelhecido. Eu peguei tamanho PP, porque não tinha peia e da em mim tranquilamente. A composição dela, eu não sei. Deixa eu olhar aqui pra ver. Mas é uma malha bem gostosa. É 98% algodão e 2 elastano. Então, maravilhosa. Regatinha de algodão pro verão. Não sente calor, fresquinha. Ela é bem cavada, tá? Ela é bem cavadinha mesmo. Mas eu não acho que fica feio, não. Eu acho que eu tenho foto com ela. Se eu tiver, eu vou deixar. Aí, outra peça que ficou muito, muito em alta nesse verão. Foram os tops, né? Todos os tops possíveis. Mas top jeans. Muito, muito, muito forte. Então, eu tenho um da Zara, que eu comprei o ano passado. Que, inclusive, depois a CEA lançou igual. A Renan lançou igual. E aí, eu amo aquele top. Mas eu não queria usar ele de novo, até porque não tem link e tal. Enfim. Quando é da Zara, sabe? Por tanto aí, desapegar. E aí, eu peguei esse aqui da CEA, tamanho P. E eu amo até pra usar, tipo, os dois botãozinhos abertos embaixo, sabe? Eu tô viciada nesse tipo de top, gente. É como se fosse um corset, né? E aí, eu peguei o branquinho. Nossa, eu amei esse branquinho. Mas eu vou explicar por que eu peguei o branco. Eu peguei tamanho P também. Eu nem experimentei. Então, assim, espero que tenha ficado bom. Realmente espero. Esse eu não experimentei. Mas eu acho que eu vou experimentar. E tiro o ponto e deixo aqui pra vocês. Eu peguei esse corset branquinho. Por que eu peguei a saia de sarja da CEA? Ó, saia midi... Peraí que eu tô ajeitando as coisas. Tipo, eu deixo tudo assim, né? Saia midi, ela veio muito, muito forte. No começo do inverno, se eu não me engano. Acho que foi no começo do inverno. Ou foi no final do outono. Acho que foi no final do outono, na verdade. Ela veio muito forte. Foi um surto. Esgotou em todas as lojas. Foi um surto. Eu senti que depois deu uma esfriada, sabe? No inverno, assim, quando foi passando e tal. Senti que ninguém tava mais nem aí pra... Com os looks de verão, com saia midi e tal. Aí eu dei uma segurada também. Mas, gente, voltou. Voltou muito. E principalmente saia branca. As gringas tão usando muito saia midi branca com camisa, sabe? E aí eu já peguei justamente pra poder montar o lookinho aí com essa saia midi. E uma camisa. Eu acho que vai ficar super chique. Então, tive que pegar. E aí eu pensei também, né? Ah, pode ficar legal nessa combinação. A saia midi com esse topzinho jeans branco também. Eles são da mesma cor, exatamente. Então, se vocês quiserem fazer de conjunto. Aí, eu peguei essa blusinha de tule. Também foi uma blusinha que ficou muito, muito em alta. Mas, depois eu me arrependi. Por quê? Não usa blusinha, que ela é linda. E ela é pra você usar ou com top por baixo. Ou, tipo, como segunda pele, sabe? Você põe um colete. Você põe um... O que mais? Um top, um corset. E aí fica lindo como sobreposição. Como segunda pele. Mas, eu lembro que eu peguei uma da C.A. Tamanho P. E, gente, meu braço é muito seco. Ele é muito magro. Até quando eu tava mais cheinha. Ele é muito magrinho. Sempre foi. E aí, ficou folgado na manga. E eu gosto que fique, tipo, com a segunda pele, sabe? Mais justinho. Eu não experimentei. Mas, eu tô achando que deveria ser PP pra mim. E eu não tenho mais. Eu tenho quase certeza que não tem mais. Mas, se tiver, eu deixo o link pra vocês. Pra vocês aproveitarem. Eu vou deixar o link de tudo que tiver ainda. E é isso. Eu acho super estiloso. E tô meio chateada só. Porque eu acho que eu peguei o tamanho errado. Aí, ainda na C.A., as bermudas vieram, assim, com tudo. E, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei mais de comprimento mini, sabe? Não vou mentir. Não vou ser hipócrita. Eu sempre gostei mais de comprimento mini. Então, quando eu era mais nova, vamos dizer assim. Eu tenho 26 hoje em dia. Há uns 3 anos atrás, eu usava muita roupa justa, curta. Enfim. E aí, eu acho que a gente passa por essa fase de amadurecimento. Que eu também acho super normal. Obviamente, quando eu era mais nova. E você pode falar assim. Ai, tem pouco tempo. Sim, tem pouco tempo. Mas, nessa fase da vida, a gente muda muito rápido. A gente ia muito pra festa. A gente saia muito pra curtir. E tem um outro look. O look é baladinha. Não sei o quê. Porque acaba que vai muito pra um viés mais justo, mais curto, que é normal. E aí, eu acho que depois eu, tipo, saí dessa fase. E veio muito esse amadurecimento. E, gente, eu senti demais em diversos aspectos. Eu tinha um cabelo, por exemplo, quase no bumbum. Eu cortei. Fiquei bem curtinho. Acho que foi o primeiro, assim, sabe? Que quando você amadurece tanto por dentro, que você, tipo, transborda. Meio que isso tem que transmitir por fora, sabe? E aí, eu cortei o cabelo. E, quando eu cortei o cabelo, me deu esse start, assim, dessa mudança de estilo. Então, foi na época que eu resolvi fazer a consultoria. Não uma consultora de imagem fazendo em mim. Mas eu fazer o curso de consultoria. E eu fiz dois cursos. Eu sou formada, sou consultora de imagem. E isso aí virou a chavinha, assim. Mudou completamente a minha forma de me vestir. De valorizar o meu corpo, sabe? Então, eu aprendi que não precisa você estar com tudo justo, tudo curto. Pra você conseguir mostrar o seu corpo. Não nem mostrar a primeira minha intenção. Mas, assim, favorecer, quero dizer assim, né? Então, sempre fui muito magrinha. Eu tinha muita insegurança com isso. Então, eu achava que quanto mais folgado ou mais comprida as roupas, mais magra eu ficava. E não é isso que acontece. Mas, esse conhecimento trouxe muita coisa boa. Enfim, eu tô aqui falando, falando pra poder falar das bermudas. E aí, eu não usava bermuda de jeito nenhum. Justamente porque eu achava que aparecia a parte mais fina da minha perna. E ia ficar aparecendo um varapau na minha cabeça. Aí, eu peguei e não conseguia usar de jeito nenhum. Então, quando eu usava short ainda, eu não usava o short mais curto de alfaiataria. E, só que não é elegante, assim. Você pegar... Gente, pelo amor de Deus, eu usava contra. A coisa é você usar um short jeans. Outra coisa é você pegar um short elegantérrimo de alfaiataria e você usa ele curto, sabe? Não combina com o estilo da roupa. É isso que eu tô me referindo. E aí, quando veio essa alta, né? Das bermudas, eu me permiti. Me permiti experimentar. E eu tô na fase mais magrinha depois que eu engordei, né? E eu me emagreci muito, muito, muito. Foi uma mudança muito grande, assim. Saí de Salvador, vim morar em São Paulo. A gente ficou no corre, corre louco. Eu saí da minha rotina, eu parei de malhar com um tempo bom, assim, mais de um mês. Enfim, eu emagreci muito. E mesmo nessa fase minha mais magrinha, eu me permiti usar as bermudas. E eu amei. Eu me senti super segura, super chique, elegante. E aí, eu tô pegando todas as bermudas de todas as cores. Tudo isso era pra falar sobre isso, gente. E aí, eu peguei essa areia, na cor mais, assim, lindo mesmo, né? É uma bermuda de linho. Tem elástico no fundo, mas o que eu gostei é que ela tem bastante. Porque eu peguei alguns shortinhos da C&A que não tinham passante. E isso me irrita um pouquinho. Porque acaba que eu uso sempre com o cinto e o cinto fica saindo, né? Então, essa aqui tem passante. Então, eu acho que ela não me incomoda. Porque eu coloco o cinto e não aparece. Ela é bem bermudinha mesmo. No comprimento dela é maior. Então, quem quiser um shortinho, não é esse aqui. É bem uma bermuda. Aí, não satisfeita. Ano passado, teve um surto com esse conjunto. Esse conjunto de xadrez. Mas, eu estava mais gordinha. E aí, o 36 ficava, tipo assim, impossível de entrar. O 38 ficava muito apertado no bumbum e folgado na cintura. E o 40 ficava folgado demais. Aí, eu fiquei sem número. E eu não tinha conseguido achar essa calça. Algum tamanho que ficasse boa em mim. Se eu pegasse o 40 e apertasse, não ia ficar legal. O cavalo estava sobrando muito. Que é essa parte aqui de baixo, né? Não ficou legal. E aí, eu fiquei sem a calça. Falei, ai, frustrada. Que eu queria muito. Eu amo o conjunto. Eu tenho o blazer xadrez dele. E aí, voltou. Voltou o blazer. Voltou a calça. E eu emagreci. Aí, eu falei assim, ó. Eu vou pedir o tamanho 38 pra testar. Se não ficar bom, eu desisto do conjunto e troco. E quando chegou, adivinha. Ficou ótimo. Ficou um pouco folgada na cintura. Mas eu uso com o cintinho e tá tranquilo. Mas no bumbum não ficou apertado. Não ficou arrochado como tava na coxa, sabe? E aí, ficou excelente. E finalmente, eu vou poder usar o meu conjunto. Eu tava ansiosa por esse momento. Ele é perfeito. Eu uso tamanho 38, como eu falei. E fica assim, excepcional no corpo. E pra finalizar as comprinhas da C&A. Eu peguei também essas duas blusas. Essas daqui, que tá super em alta, com recorte assimétrico, sabe? Ela vem com uma ponta aqui. Mas confesso que ela me decepcionou por dois motivos. O primeiro, eu achei que a ponta seria maior. Eu achei que ela vinha mais assim, sabe? Que tá bem em alta. Uma ponta maior, ela não é. A ponta é quase do tamanho da blusa. E na foto, não parecia ser assim. Eu me decepcionei com isso. E dois, ela veio suja de maquiagem. Infelizmente. E aí, inclusive, dentro do forro, né? E aí, como tá no forro, dá pra ver fora também. Isso eu me decepcionei. Vou ter que lavar a blusa. E eu espero que saia. Ou então, vou ver se eu troco. Eu não sei. E eu peguei tamanho P. Eu acho que ela esgotou. Mas se ela tiver voltado, eu deixo pra vocês. E aí, por último da C&A, mas não menos importante. Eu peguei essa blusinha na preta. Eu amei de paixão. E já montei uns dois lookinhos com ela. Então, eu fiquei assim, nossa, vai ser bem legal se eu tiver na branca. Eu achei que ela era branca, mas ela é um off, sabe? Mas pra um creme, na verdade. Vou deixar o link pra vocês também. E eu peguei tamanho P. E ela veste super bem. E o tecido é muito gostoso. Deixa eu ver a composição dele. É 96% algodão, 4% elastano. Realmente, o tecido é maravilhoso. 10 de 10. E da C&A foi isso. Deixa eu botar aqui no chão. E agora, vamos pra Renner. Vamos primeiro com as comprinhas que eu fiz. E depois com o que eu ganhei, tá? De comprinha, deixa eu falar. Eu sou a louca dos cônjuntos. Quem assistiu o vídeo da retirada da Renner. Vou deixar até no card aqui pra vocês, quem não viu. Sabe que eu peguei mil conjuntos. Eu amo conjuntos. Eu sou alucinada. Me sai toda combinadinha. O manual cromático. Dá pra ver, né? Peguei conjunto da C&A, peguei conjunto da Renner. Eu amo conjunto. E aí a Renner faz o quê? Não colabora e lançou o conjunto perfeito em risca de giz. Essa calça reta. Eu peguei tamanho P. Ela vai estir maravilhosamente bem. E o colete, combinando. E dá pra usar o colete fechado. Que eu achei incrível. Mas dá pra você também usar ele aberto. Peguei tamanho P nos dois. E ficou ótimo. Eu fiz provador com ele. Eu vou deixar a foto. Mas no provador eu fiz tamanho PP. Porque eu não tinha P em loja. E ficou bem apertado. Tanto a calça quanto o colete. Então eu não pegaria. Pegaria realmente tamanho P. Assim. Eu só digo uma coisinha. O tecido me decepcionou um pouquinho. Eu achei ele um pouco transparente a calça. Então eu vou ter que usar com um shortinho. Com certeza. Não tem como usar, gente. Só calcinha. Então só falando pra vocês. Pra vocês comprarem já. Tendo ciência disso. Mas tirando isso. É impecável. Tem esse botão aqui. Que eu acho lindo. Combinando o colete com a calça. Então. Aprovadíssimo. Mil de 10. E aí. Eu fiz provador. Algumas vezes. E todas as vezes. Eu pegava essa blusinha aqui. Pra compor os looks. E eu falei. Gente. Ela é uma blusa assim. Que tem um raidinho aqui. Sabe? Fica lindo. Chique. Combina com tudo. Eu tive que pegar ela. E aí. Eu peguei tamanho P. Me repetindo de ter pego na minha retirada. Eu fui lá e comprei. Gastei meu suado dinheirinho. Mas ela é linda, gente. Ela tem um caimento maravilhoso. Não amassa. Combina com absolutamente todas as partes de baixo. Com bermuda. Com short. Com casco. Ela realmente é perfeita. E aí. Eu falei pra vocês. Que tô nessa vibe de bermudinha. Short mais compridinho. Então. Eu fiz uma limpa nos meus shorts. Eu tirei muito short curto. Justo. Que eu não tava gostando. E eu tinha esse short aqui. Que eu amo. Eu sou apaixonada nele. Só que eu tinha tamanho 34. E ele ficava justo em mim. Aí. Eu peguei agora. Um tamanho 36. Shorts chique. Que é rimou. Um milhão de 10. Assim. Saiba que você tem que ter um guarda roupa. Um short desse. Em alfaiataria. Mais chique pra você usar. Ele não fica transparente. Tá? Não fica. Pode confiar. Mas obviamente que você não vai usar lingerie preta. Usa uma cor da pele. Que vai ficar ótimo. Ainda de comprinhas. Eu tô viciada em papete. Eu falei pra mim. Não vou comprar mais nenhuma. Não vou ter mais nenhuma papete. Eu não tenho onde botar. Tá tudo uma em cima da outra. Tá papete no meio de tênis. Mas o que acontece? Eu não resisto. Teve a minha retirada. Só que só tinha tamanho 37. Eu achei que a 37 ficou muito rente. Os meus dedos. Aí eu não retirei. Mas fiquei com essa sandália na cabeça. Aí fiquei. Fiquei. Pego. Não pego. Não. Não preciso. Depois eu quero. Não preciso. Depois eu não quero. Vocês são assim também. E aí eu resolvi pegar. Tava com 15%. Peguei a papete. Eu não sei se ainda tem. Ou se já esgotou. Mas ela é linda. Estou ansiosa pra usar. Estava guardando. Só pra poder mostrar pra vocês nesse vídeo. Então me agradeçam. Ela é perfeita. E aí. Eu fui sair um dia. E percebi que eu só tenho papete branca, marrom, bege, off. E não tinha nenhuma preta. A não ser uma preta com prateada. Mas eu tava com o look todo cheio e detalhe dourado. E aí não ficou legal. E eu falei. Nossa. Preciso de uma papete preta com dourado. E aí. Eu tenho já a bege dessa daqui da Renner. E ela lançou a preta com a fivela dourada. Aí fez o que? Mais um dia. Lá vai eu aproveitar. E peguei essa papete. Ela é bem acolchoada. Então ela é muito confortável. Eu já usei uma, duas vezes a bege. Então assim. Mais do que aprovada. Vocês vão amar. Podem pegar. Podem confiar em mim. E aí. Chegou aqui. Agora. Umas comprinhas. Eu desci pra poder pegar. Só pra mostrar pra vocês no vídeo. Primeira foi esse sapato. Eu não sei se vocês seguem a Nath Mosca. Mas eu sou muito fã daquela mulher. Muito. Eu amo. Amo o estilo dela. Amo as composições. Os looks que ela monta. E ela usa sempre um saltinho da Usa Shoes. Não sei se vocês já ouviram falar dessa marca. Que tem um bico folha. E eu acho lindo esse bico folha. Dá uma alongada boa no pé. E aí quando eu vi. A Renan lançou esse sapato de lacinho com bico folha. É incrível esse sapato. Maravilhoso. E o melhor para as mulheres altas. Ou que não gostam de salto. É que o salto é baixinho. Então assim. Eu falei. Não. Preciso desse sapato. E eu peguei. Só que eu peguei tamanho 38. Eu não sei porquê. Porque esse sandálio eu sempre uso 37. Na hora de comprar. Não sei. Dei a doida. E eu achei que ficou grande. Ficou meio folgada. Aí eu troquei pelo tamanho 37. Eu fui na loja. A loja não tinha. Aí eu devolvi. Fiquei com crédito na conta. E recomprei. Aí chegou hoje. Essa sandália é lindíssima. De lacinho. Mais do que aprovada. Perfeita. Também outros sapatos. Para vocês investirem. Vocês não vão se arrepender. Ela é bem baratinha. Eu não comprei a da Usa Shoes. Porque ela estava tipo 700 reais. 600 e pouco. E aí eu fiquei. Ah, eu não uso tanto salto. E o salto dela era alto. Aí eu não quis investir. Preferi uma da Arezzo. Com salto mais minimalista. E quando eu vi que a Renê lançou. Falei. Gente, a Renê sempre me ouve, né? E aí eu peguei. E a próxima peça. Que eu também já tinha pedido. Mas eu pedi em um tamanho errado. Eu tinha pedido em um tamanho 36. E ficou caindo em mim. Aí eu tive que trocar pelo tamanho 34. Que é esse short saia lindo. Da coleção nova da Renê. Eu já tenho a camisa. Eu peguei a camisa na retirada. Mas no dia que eu peguei a camisa. Não tinha ainda short saia. Então eu peguei. Olha que coisa mais linda, gente. Eu vou experimentar. E vou postar a foto aí pra vocês. Do short saia com a camisa. Mas eu tô já apaixonada. Já adianto. Coisa mais linda esse conjunto. É a minha cara? Não. Não é a minha cara. Eu gosto de conjuntos. E romântico. Assim, tal. Mais ou menos. Mas eu não aguentei. Porque eu achei maravilhoso. Não vou mentir. Agora vamos para as retiradas que eu fiz. Eu fiz a publicidade pro TikTok da Renê. E eu tinha o direito de tirar 10 peças. Eu fui ontem e retirei as 10. Então eu vou mostrar pra vocês. Teve uma só que foi troca. Que foi essa daqui. Eu comprei um chinelinho lá na Renê. Não gostei. Aí eu troquei por esse corset. Que eu fiz provador com ele. Eu amei. Eu já tenho ele no bed e no marrom. E aí eu quis pegar o preto também. Que eu vou usar muito com certeza. É um coletinho super baratinho. R$139,90. Que tá super em alta. É um corset, né? Mais um corset, na verdade. Tá super em alta. Eu amei. E aí peguei pra mim. Aí eu gravei provador. E vi algumas novidades do ontem. Então como eu fui retirar no mesmo lugar que eu gravei. Já aproveitei o que eu gostei. Foi tirando pra mim. Começando com essa camisa. Eu sou louca das camisas. Tenho 50 milhões. Sério mesmo. Se eu mostrar pra vocês no meu closet. Tenho tipo duas partes só de camisa. Eu sou alucinada. Camisa e igreja são minhas paixões. E aí a Renan lança toda hora. Uma que eu não aguento. Não resisto e pego. Essa daqui perfeita. Com esses detalhes em renda na manga. Sabe? Com umas flores. Nossa. Coisa mais linda essa camisa. Achei o trabalho dela incrível. E aí eu tive que pegar. Ela tá mais carinha. 219. Eu nem vi que eu peguei tamanho M. Mas tudo bem. Ficou boa. Era pra ser tamanho P. Não sei. Não pergunte porque eu peguei errado. E não vi. Aí. Lá no verão europeu. A cor vermelha ficou muito, muito em alta. Em detalhes. Tipo t-shirt, brinco. Colocar um brinco de cereja. Uma t-shirt com uns desenhos legais vermelhos. E as pimentinhas também. Aí a Renan foi. Lançou uma camisa de pimentinha, gente. Não tinha como não levar? Não tinha. Tava tamanho. Eu peguei tamanho P. 179,90. É uma camisa em algodão. Maravilhosa. Doida pra usar. Fazer um look bem divertido, sabe? Aí eu tô muito nessa vibe das cores. E peguei esse blazer azul. Maravilhoso. Achei a cor dele incrível. Eu tenho esse blazer no rosa. Eu gosto muito dele. Do acabamento. Do tecido. Então eu fui e peguei o azul. Ele... Peguei tamanho 40. Esse aqui é uma forma pequena. Pega sempre um a mais. E ele tá 359,90. Então super aprovado. Como eu falei. Eu sou a louca do blazer e da camisa. Só que eu peguei duas camisas e um blazer. Mas tudo bem. Aí eu fiz o provador. E provei essa calça de coração. Maravilhosa. Eu gosto de calça de coração. Não gosto de calça de coração. Mas eu achei linda. Ela vestiu muito, muito bem. Ficou perfeita no corpo. É a calça reta. Eu peguei tamanho 36. E ela é da Collection. Eu acho ela mais pra uma pantalona, tá gente? E aí ela tem tipo assim. Ela é listrada e tem uns corações, sabe? A coisa mais fofa da vida. Eu amei essa calça. E aí ela veio comigo pra casa também. Peguei também um conjunto. Que é essa blu... Mais um conjunto, né? Mais um conjunto. Que é essa blusinha roxa. É... Bem roxa, assim. Não tô mais verinjela. Tamanho P. Ela é R$99,90. Eu acho que a cara não trabalha. Mas eu amo esses looks mais elegantes. Não tem jeito. Não satisfeita, eu peguei mais o quê? Mais um blazer. Eu já tenho blazer rosa? Sim, tenho três. Mas eu fiz o quê? Peguei mais um. A Ine lançou esse conjunto. Que é um blazer com uma sainha rosa. Eu achei incrível. Mas eu não gostei tanto em mim os dois juntos. Não me apaixonei, sabe? Eu gostei mais das peças individualmente. Aí eu não quis pegar a sainha. Que eu já tenho muita sainha, assim. E peguei só o blazer. Porque eu achei ele diferente, sabe? Ele tem um recorte aqui. Mais diferente no blazer. Mais estiloso. Tá vendo isso aqui? E vestiu super bem. Ele é lindo. Mesmo tecido do azul. Então, assim, super aprovado. Deixa eu ver se eu acho o preço. Ele tá 100. Mas eu peguei tamanho 38. Eu vou deixar a foto do conjunto aqui pra vocês. E o link também. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Essa peça aqui eu fui super influenciada pelas minhas amigas blogueiras. Que montaram looks com ele. Eu tô muito nessa vibe de linho, de verão e tal. Enfim. E elas montaram lookinhos com esse blazer. E eu me apaixonei, gente. Eu achei perfeito. Tive que copiar, entendeu? Tive que pegar também. A Naya, inclusive. A Naya, ela fez um look que eu amei com esse blazer. E aí eu peguei também a calça roxa. Que é o conjunto daquela blusa, né? Mara... Deixa eu falar o preço do blazer. Ah, tá sem preço. Mas eu peguei tamanho 38. Do listrado. E a calça, linda. Ela é em poliéster. É mais assim, um tecido muito gostoso. Parecido com o preto que eu peguei na retirada, inclusive. Eu peguei tamanho P. E é R$179,90. Gente, não tem mais espaço pra guardar roupa. Eu preciso tirar urgentemente as peças do meu guarda-roupa. Urgentemente. E aí eu postei um provador. Com esse macacão. Que eu gravei lá na JK. E fez um sucesso. Todo mundo falando que ficou lindo em mim. Que vestiu muito bem. E aí eu fui influenciada por vocês. E resolvi pegar ele na retirada. Ele é tamanho P. Puxa R$259,90. Tem esses detalhes aqui dos botões na frente. Um macacão assim, gente. Perfeito. Veste super bem. Tem uns bolsos cargos aqui. Nossa, eu amei esse macacão. Muito minha cara. E por último, mas não menos importante. Essa bolsa perfeita. Também não resisti. Tive que pegar pra mim, gente. Eu uso verde? Não, não uso muito verde. Apesar de amar, eu não uso muito... Não é que eu não use verde em roupa. Eu não uso muito acessório. Então, eu peguei porque eu me apaixonei por essa bolsa. Achei ela perfeita. Tem um tamanho ótimo. Cabe celular, cabe carteira. Tá custando R$159,90. E eu fiquei apaixonada por ela. Não tinha como não trazer. E é isso. Perfeita. Tive que levar mais uma aí pro meu xodãozinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Comenta se vocês gostam de ver comprinhas. O que eu faço sempre, né? Vamos aos 15 em 15 aí pra vocês verem as cores do mês. Da Renna, da Riachuelo. E é isso. A palavra-chave de hoje pra quem assistiu até agora vai ser... A palavra não. A frase de hoje, pra quem assistiu até aqui, vai ser... Giovana faz bazar. Porque realmente não tem mais onde colocar nada aqui. A arara tá cheia. O clodo está cheio. E eu tô só tocando coisa. Então, bota assim... Giovana faz bazar pra desapegar de mais coisa e vocês aproveitarem também. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto